Música Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara É só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Toda frase é só terminar no banheiro, isso é pra você parar Te prepara, que eu vou te botar, te prepara Te prepara, que eu vou te botar, te prepara